Escuta meu amor, entenda de uma vez, você tem que decidir Se casa é pra valer, se alguma vez te vi sofrer Foi loucura da paixão, foi amor na contramão A sua estupidez já não te deixa ver Que você nasceu pra mim, eu preciso de você Porque ninguém vai conseguir Separar você de mim, porque eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga, antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo, que ele corre ao te procurar Igote C10, o danadinho dos paredóis A sua estupidez já não te deixa ver Que você nasceu pra mim Alô? Se alguma vez te fiz sofrer Foi loucura da paixão, foi amor na contramão Porque ninguém vai conseguir Separar você de mim, porque eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga, antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo, que ele corre ao te procurar Alô? Alô? Ei, eu tô... Eu tô num barzinho aqui Deixa embora Se eu não voltar pra casa, não posso viver E aí, mamãe? E aí, sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Hoje só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Um beijo, mulher Divana E macho danado Essa galera é o quê? H menor É, raio, mano Foi eu que errei O perdão foi feito pra quem sabe dar Vai Eu tenho certeza que no meu regresso Um beijo, mulher O meu grande amor vai me perdoar Igote C10 O danadinho dos paredões Vou voltar pra tudo que era meu Vou voltar pra tudo que era meu Cachaceiro tem arte, né? Amor Que dói rever você Meu amor Amor Deixa eu sentir você perto de mim Amor Que dói rever você Alô, Pablo Divana Macho danado Essa galera é o quê? H menor Tem cerveja aí? E tá gelada? O homem apaixonado não sente fome Ele só sente sede, né? Pode beber, menino Vambora? Essa eu também gosto Quando a noite traz o silêncio Estou sozinho então Penso Como fui deixar Você se afastar de mim Vejo a vida passar sem graça No vazio dessa casa Chego a imaginar Você parece estar aqui Pode ser que eu esteja sonhando demais Igote C10 Só eu sei Quanta falta você me faz Eu me rendo Não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo Em cada amanhecer Vou vivendo O pouco que ainda restou Esse amor Vejo a vida passar sem graça Vejo a vida passar sem graça No vazio dessa casa No vazio dessa casa Chego a imaginar Você parece estar aqui Pode ser que eu esteja sonhando demais Só eu sei quanta falta você me faz Eu me rendo, não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo em cada amanhecer Vou vivendo o pouco que ainda restou desse amor Também gosto Chama na boca Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor no meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Igote e sedentos O danadinho dos paredões Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor no meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Amargura e despeito Te amei de primeira Em questão de minutos Você mudou minha vida inteira Todo mundo falava bem de você Hoje estão dizendo que a gente dá certo Se é nosso povo, é a voz de Deus O nosso amor já aconteceu Neuza, Neuza, Neuza Você não sai da minha cabeça Neuza, Neuza, Neuza Você é a cura, Deus vida maluca Deus tô de cabeça Te logo me amore em mim Te logo me amore em mim Te logo me amore em mim É bom demais Te logo me amore em mim Te logo me amore em mim Te logo me amore em mim É bom demais Te amei de primeira Em questão de minutos Você mudou minha vida inteira Todo mundo falava bem de você Hoje estão dizendo que a gente dá certo Se é nosso povo, é a voz de Deus O nosso amor já aconteceu Neuza, Neuza, Neuza Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Neuza, Neuza, Neuza Você é a cura, Deus vida maluca Deus tô de cabeça Te logo me amore em mim Te logo me amore em mim Te logo me amore em mim É bom demais Te logo me amore em mim Te logo me amore em mim Te logo me amore em mim É bom demais Neuza, Neuza, Neuza Neuza Você não sai da minha cabeça Neuza, Neuza, Neuza Você é a cura, Deus vida maluca Deus tô de cabeça Te logo me amore em mim Te logo me amore em mim Te logo me amore em mim É bom demais Te logo me amore em mim Te logo me amore em mim Te logo me amore em mim É bom demais Eita, Neuza Só você pra curar essa dor de cabeça Te logo me amore em mim Coisas que vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Também choramos Vitor Rangel CBS Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A Lua Em direção A Lua Tchau Tchau Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Sorridos Também choramos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorridos Também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos O verbo Em direção Em direção A luz Em direção Em direção A luz Essa maltrata de mais um coração Hoje eu decidi Não vou ficar correndo Eu só espero que você Eu só espero que você encontre Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tomara Não me procure mais Não me procure mais Quero que você encontre Alguém Melhor que eu Seja como antes Deixa baixinho Deixa baixinho Deixa Manaus Mas eu duvido Seja como antes Seja como antes Seja como antes Vou procurar alguém Alguém pra me fazer feliz Tomara Que ele nunca Faça o que você Me fez Na sua indiferença Também já cansei Segue a sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Tomara Que você tenha feito A escolha certa Já que você diz Que o meu amor Não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Não me procure mais Ou não presta Vou procurar alguém Da sua indiferença Também já cansei Segue a sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Eu me entregue as suas mãos 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 Com a força da paixão Que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura E o meu desejo quer você agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolvo seu amor E se tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Aguenta o coração Professor Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Solta a voz, solta a voz, vem! Eu me entrego suas mãos Com a força da paixão que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura, o meu desejo quer você agora 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 Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolvo seu amor Agora E se tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Olha o nosso sofá Na caixa de tolo A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Ouve tu errada a sua decisão Tá vendo você? De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu 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 A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu A baixa de amor sem o ponto final É a chave do seu coração original Olha o nosso sofá na caixa de tudo A casa onde a gente morou, você já mudou Eu mudei, você não me queria mais? Mas ainda tem seu coração me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão que te lembra Foi muito errado a sua decisão Foi de mudar a inquilina do seu coração Sempre vai ser Sempre vai ser Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser A mega cena do viral que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu De falar a verdade pra ele, hein? De um esquilo A viola Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava O seu corpo treme Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Resolve de uma vez Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Que tá com ele prazer Que tá com ele prazer Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Solta a voz, solta a voz Fala a voz Fala a voz Que tá com ele 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 Pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Que tá com ele Pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que tá com ele Que tá com ele Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai Vai Me deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Não esquece que um dia eu te amei 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 Não esquece Não esquece que um dia eu te amei Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Um dia você vai lembrar Chorando pra me procurar Aqui pedindo pra voltar Essa não trata de mais, coração Me deixa tu Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos, você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Entrevivem Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Agora solta a voz, geral Geral comigo, vem Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá É bem melhor Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Perdido pra juntar Não vou mais te enganar Eu não sou uma pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Posso ser julgado De um estilo Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá É bem melhor É bem melhor Do que te ver chorar Do que te ver chorar Pedido pra juntar Pedido pra juntar Não vou mais te enganar Não vou mais te enganar Eu não sou uma pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Posso ser julgado Me deixa aqui Sinto teu perfume no ar Do lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor Deixa baixinho Canta comigo Canta comigo É com você Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte É com você Tô com salto 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 Sem você O coração De todo mundo bate Professor Profeta Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade De você Aqui comigo Viver distante De você É um castigo A minha vida Sem você Tá tão estranha O coração Tô com saudade Tô com saudade De você Aqui comigo Viver distante De você É um castigo A minha vida Sem você Tá tão estranha O coração De todo mundo Bate Só o meu Apanha O coração De todo mundo Bate Só o meu Apanha O coração De todo mundo Bate Só o meu Apanha Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei, fiquei parado e mudo Estado de choque, fiquei surdo Naquele momento Desgabou meu mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei, fiquei parado e mudo Em estado de choque, fiquei surdo Naquele momento Naquele momento Desgabou meu mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se pudesse eu voltaria Se pudesse eu voltaria o tempo Se pudesse eu voltaria o tempo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Se pudesse eu voltaria o tempo Se pudesse eu voltaria o tempo E trazeria Você pra mim Você tá fazendo falta Uhul